E vamos continuando aqui mais umas ranqueadas, start joga na área, Leo aqui pessoal E acabou de lançar o personagem, Bayron, acho que é Biron, vamos logo organizando aqui as paradas Vamos ver se a gente consegue pegar ele, vamos marcar logo aqui a rota superior e a Django E vamos aguardar aí, e esse pessoal acho que lançou galera, cara, ele tá muito massa velho, tá muito massa Ele não foi lançado com promoção nem nada, ele tá com preço normal, ele tá 1.388, eu acho É 1.388 o preço normal dele E é um personagem bem interessante, viu, muito forte pra rota dele Ele, o, a gente quando lança um personagem aqui no jogo, você pode ver, é um vídeo inicial, né Uma apresentação do personagem, e ali mostra todas as habilidades, o skill Bora confirmar aqui E ele é bem interessante, viu, o personagem, ele tem muito poder, ele é muito forte Acho que tanto, acho que a rota inicial dele é top, mas eu acho que dá pra ir também na selva com ele Ele tem, ele tem poder de gank, é muito interessante o personagem E vamos lá meu filho, confirma aí só, mais um Vamos ver se a gente também consegue pegar, né Qualquer coisa pessoal, eu acho que vai ser difícil pegar ele Porque como ele é lançamento, tem muita gente tentando pegar ele Então Por isso que eu botei jungle ou top Né, se a gente não pegar top, que é a rota A rota oficial dele Dá pra ir jungle com ele Isso se ninguém pegar ele Vamos confirmar aqui de novo, os caras lá cancelaram, velho É isso Bora gente, bora, 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 bora Confirma aí galera, pronto, confirmou Bora ver o que a gente vai pegar aqui, top, jungle E caça, velho Pegamos o jungle Vamos pegar ele, vamos ver se dá certo pegar ele Cadê ele, cadê ele aqui Cadê ele, meu Deus Nossa, mano, toda vez eu me perco aqui Alguém vai pegar ele Pegou, opa, o cara lá pegou foi outra coisa Beleza, filho Tá aqui ele, pronto galera Então é o seguinte, o cara lá pegou top e vamos jungle com ele Olha aí mano, mano, muito massa a roupa desse personagem, velho Muito massa a apresentação dele Olha isso, mano Nossa, velho Ele é muito, nossa, mano É por isso que eu digo que tem personagem, acho que a roupa inicial dele, mano Já é muito forte, já é passivo, ó Quando o Bairon atinge inimigos com ataques básicos e habilidades não melhoradas A arma dele é carregada com energia Quando ele tem 30 ou mais de energia Seus ataques básicos causam 50 de dano físico e restaram 70 de vida Habilidades também recebem diferentes efeitos de melhoria nos acertos de habilidades É, vamos lá, né É o seguinte, pessoal Pelo que eu entendi aqui e pelos vídeos que eu vi Quando você acerta ataque básico Você carrega uma barra E quando ela tá totalmente cheia, você ganha melhoria nas habilidades, tá Sem contar que os ataques básicos dele também já regeneram vida com essa melhoria Então, mano, eu acredito que o sustain dele na jungle é muito forte, o sustain desse cara A gente vai ver quando começar realmente aqui, né Como é que ele se comporta na jungle O time inimigo lá, a gente tem um LAN Muito chato o LAN Tem um Luban Tem dois ADC Luban e o... Nossa, mano Tá com o Lubu também, top Bora lá, gente E vamos lá Vamos lá Aqui os cara Mano Eu não peguei Ah, velho Vamos top Vamos top Eu não peguei a skill da jungle, velho Eu vacilei Não percebi Beleza A gente tá com dois ADC, é isso? Meu Deus do céu Vamos lá Eu controlo o ban aqui, então Deixa ele aí, ó A primeira... A primeira skill você vai causar um... Vai avançar e causa um dano na galera Deixa ele vir aqui farmar, ó Ó, vendo? Foi, foi, ó Ali, ó Mas o menino também tem muita defesa, velho Luban Ele tem um ataque bom Sai E o range dele é maior, né Com essa lança chata aí Bora aqui pra cima dele É, velho Tá disputado Vou voltar Vou recuar um pouquinho aqui Pegar o Orvalho Vamos ver se a gente bota ele pra correr Ele já upou, velho Vamos tentar farmar aqui, então Nice Olha aí, gente A regeneração, ó A gente não tem nada de... De... Regen, né A gente não tem nada de roubo de vida E o cara regenera A passiva dele é isso, velho Quando tá com essa barrinha cheia Você regenera muito E você ganha melhoria, né Nas suas habilidades Aí, ó Opa, foi errado Deixa ele lá Deixa ele vir Beleza, ó Viu, ó Quando você usa a skill Gastou uma barrinha Deixa ele lá Tá de boa aqui Negócio que eu não tô vendo Django inimigo E o lan Ele tem uma presença Muito chata, velho Deixa ele lá Deixa eu... O problema, galera É porque ele tá pegando farm, né Seria bom se ele perdesse esse farm aí A gente não tá com o farm muito bom O cara já tá level 4 Preciso de ajuda Bora Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Pegamos ult Ele também já tem ult, velho Chato é isso Entendi Vamos tentar aqui Vamos, vamos, vamos Um inimigo foi abatido Ah, não, velho O lan Olha aí, ó Sai, 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 filho Tá com ult Sai É Caramba, velho Ah, lan Porra, mano Foi mal, galera Não tinha visto, não Olha aí, ó Porra, mano É foda, velho O cara já tá com uma botinha, mano Ele veio engancar com... Sangue nos olhos Vem com gorra de gás, cara Não acho muito interessante, não Mas... Seria interessante logo fazer uma arma, né O cara tacou ali só o inicial e a bota Pra já tentar o gank Funcionou, mas... Ô, rapaz Pegou a cristal Uh, boa a cristal Pegou ele também Vamos ficar aqui de boa Farmando mais um pouquinho A gente ainda é muito forte, galera, viu A gente tá... Um nível abaixo, mas... Um inimigo foi abatido Ainda dá pra ganhar Ainda dá pra levar essa lane aqui Tranquilo, galera, viu Ficar aqui tranquilo Não precisa... Deixei ele lá Ele tá mais... Quero pegar aqui um levelzinho Mas isso não me impede De seguir em frente Bora, fi Nossa, mano Deixa os caras lá, tão tudo Tá... Tá meio que equilibrado Vamos fazer isso aqui, velho Ih, ele... Nossa, mano O cara, ele veio e errou tudo, velho Na gente Deixei ele, né Pra gente tentar Quando ele der um vacilo aqui A gente vai em cima Agora, o chato, galera É que a gente não tem jungle, velho Não tem jungle Não tem ninguém que rotacione pra cá A não ser que venha um mid Alguma coisa assim, né Bora Toma Olha aí, ó Mano, esse dash É... Esse dash, galera Ele é interessante Porque quando você dá o dash O seu ataque ganha uma range E o seu próximo ataque básico Levanta o cara no ar Eu não sei se é por 0,75 segundos Aí, ó Opa, já fizemos aqui a... Machado Vamos fechando aqui os itens, galera Sobre build, pessoal Eu não... Olha, eu não tenho muito assim Uma build formada pra ele aqui, não Mas ele é meio que um soldado off-tank Vou pegar aqui logo Que é a botinha Eu acho que a bota... Uma bota... Que seja bacana pra ele aqui É aquela bota de resistência A bota da resistência Né? Pra você sair mais rápido Descontrole, né? Essas coisas Bora fazer isso aqui, ó Olha a região de vida do cara, ó E a barrinha enchendo, ó Olha tudo, pessoal Tamo full life aqui, ó Só em ataque básico Vamos lá nele, vamos lá nele Bora, bora, bora Ah, mano Ele saiu, velho Galera, essa ult aqui Quando ela tá... Quando você tá com a barra Tipo assim, 100% melhorada A ult, ela... O espaço que ela percorre Ele invoca como se fosse um trovão, né? Vem um trovão E... Se expande, né? Esse trovão E quando a barra tá totalmente cheia Vamos fechando aqui a botinha Quando a barra tá totalmente cheia Esse trovão deixa os caras lentos Aqui, ó A gente já fez logo o machado da tormenta Tranquilo, e a botinha, tá? A botinha ali vai lhe dar defesa mágica É bom pra, né? Contra os magos E contra controle, né? Da galera, né? Contra efeito de controle O machado, cara Eu acho que esse machado aqui é essencial Pra qualquer personagem off-tank Pra qualquer guerreiro Vamos aqui, vamos aqui Vamos ver se nós pegamos ele E é o arqueirinho E é o arqueirinho Pega, pega, pega Não, velho Isso! Olha o range, galera Viu? O range desse dash Quando você... Quando você usa essa skill Que você dá o dash Você ganha um range Maior de ataque básico Aí você levanta o cara no ar Aí foi o que aconteceu, né? O desavisado ali Não viu eu chegando Bora nele aqui Beleza, deixa ele sair fora Logo o venenoso E... Ui O fom fino, viu? O... Esse machado da tormenta Eu acho que é Um precinho Olha aí, rapaz Vamos ver se a gente faz com ele aqui Não, deixa lá Tem muito minion, velho Vai voltar tudo na gente Vai farmar isso aqui Mano, o foda é porque Quando a gente... A gente sai da lane Que a gente tem uma oportunidade De ajudar a galera O cara vai lá e derruba tudo, meu irmão E avançar aqui, velho Olha aí, ó Avançar aqui com o deangular Meu filho, é foda Ele tá lá no bote, ele Vamos ficar aqui de boa O machado da tormenta Ele é muito bom, pessoal Pra personagem off-tunner, tá? Ele vai te dar um pouco de ataque Vai te dar... É... Te... Dá penetração de armadura E dá vida E sem falar que dá com o down reduction Não sei se é verdade Se é 15% Bora lá, vamos lá Olha aí, ó Quem tá aqui, ó Vamos ver se a gente pega ele Não, filho Vai ficar aí mesmo? Pode chamar pra doer lá? Pode chamar Ah, mano Vem cá, vem cá, garoto Pode não, filho Não chamou pra doer lá? Oh, mano Olha o lan Ai, não, não Não é o lan não É o venenoso Sai, 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 sai Ai Bora pegar isso aqui Agora, galera É o seguinte Agora é o tempo de farmar tudo Não tem jungle Farma tudo que pode A parada aqui não dá Vai pegar tudo isso aqui Tá avançado lá Não vamos deixar pra eles isso aqui Se eles pegarem isso aqui A gente não tem barra de mana nem nada Mas vamos pegar a redução de cooldown aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Olha aí, ó Vem cá, vem cá É só você aqui, filho, é? Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, mano Mas eu vou nele Olha o veneno Olha o veneno Como é chato, ó Nossa, mano Mas a gente tem também muito sustento Não, 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 não Ai Ai, não, 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 velho Não, 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 não Ah, meu irmão Ele ultou, velho Jurava que dava pra sair, velho Mas se a gente não flechasse Ele ia matar nós de qualquer jeito Eu Eu achei que tinha algum Alguma esperança, né Algum resquício de esperança Eu só não esperava dar ult Dar ult esse cara Tá aí, mano Esse cara lá Beleza O próximo vai ser aqui O É Mais Quebra-estrela, né Contra tanque E eu dando só o medo, tá O bom é isso Nosso forte aí Mano Essa partida aqui Eu acho que só tá faltando jungle Eu tô assistindo muita falta de um jungle Sem jungle não dá Tem que ter aquele Aquele personagem Porque, pessoal O jungle, ele é Vai, vai, vai Pra cima dele Deixa ele escapar, não Isso aqui já era Isso aqui já era Mas Vamos, mano Machado da Tormenta Deixa os caras lentos Olha quem tá aqui O Lanzinho Nossa, mano Tá muito forte o Lanzo Nossa, mano Muito forte esse cara Ah, meu irmão Que cara forte, velho Aí, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Tá difícil O Fang Tá morrendo muito, velho O que é isso, meu irmãozinho Fang? Alguma coisa, filho? Dois ADCs, velho Um ADC suporte E um ADC normal É Confia que é meta, viu Confia que é meta Aí, ó Fazendo a rapa É Mano Esses personagens É o time Personagem inicial É O Arkelau, o Hoi O Lan A Maga E o Tanque, velho Botar numa partida ranqueada Contra um personagem novo É pedir Olha, ó Não vai não Vem cá Vem cá Mais uma Ah, velho Ela pegou Mano Sai, Cristal Deixa comigo Beleza Foi um kill aí pra nós Quero me ter pegado isso aqui, velho Faltou nada E vamos descer aqui, velho Vamos descer Bora ver se a gente pega esse bonitinho aqui Vai Vai, esse aqui é meu Levantou É meu Vai sair não, filho Toma Sai Eita, mano Ele lutou ali errado Ele lutou certo Eu quis que veio Consegui sair na hora certa Sai fora, velho Sai vazado Sai vazado Porra, mano Tá 20x25 A gente tá perdendo Será que dá pra virar, hein, time? Será que esse personagem aqui A gente consegue virar? Não sei Acho que não, velho Acho que não dá pra virar, não Porque eu não conheço o personagem Não dá pra você Olha aí, ó Como é que tá ali, ó Tô chegando Tô chegando Segura ele um pouquinho aí Segura aí Dá controle nele Toma Vai sair não Vai sair não Ah, mano Os caras tudo tem flash, velho Bora fazer esse dragão aqui Vamos deixar eles avançarem Ih, rapaz Sai fora, time Sai fora Mano, eu não entendo, velho Os caras com HP baixo E vai Aí, ó Eles estão tudo esperando, mesmo Não dá, velho Não dá, não dá Tem que esperar, velho Tem que esperar todo mundo Aqui eles levam, aqui eles levam Vou só sair Bora Ai Eita Olha o veneno aí, ó Como é que vai É, time Eu acho que é GG Tem muito mais o que fazer, não Bora aqui pra cima Vamos, os caras só ocupam Não, dragão Não, vamos fazer esse dragão aqui Porque senão eles fazem, velho Eles vão levar Ih, eu tô errado aí Não levei Eles estão levando tudo Mas também não vai deixar, não Bora, bora, bora Congelou Foi Isso Segura, time A derrota é Ainda não acabou Viu A esperança é a última que morre Olha o arqueiro ali, ó Vamos ver se a gente faz alguma coisa com ele, velho Será que ele vem, hein Será que ele vem Vou esperar ele aqui Vai Opa E aí, garoto Isso Nossa, mano Esse pod lindo, velho Bora fazer esse Esse red aqui Tá aí, mano Ele vacilou, filho Fui pra cima É, é, é muito É bem facinho, galera Esse personagem Ele não é difícil de jogar Ele não é difícil Tá É, mas você tem que ter A ideia é que ele é Ele é saudável, viu Você vai pra cima E vai levar dano Você não tem nada de skill de longe Tem que tá colado com o cara Pra Pra causar dano É por isso que ele tem a habilidade De levantar o cara De Out dele Deixar a galera lenta, né Aí causa lentidão Olha o lan, velho O lan tá um monstro, velho Mas isso Não me impede De seguir em frente Bora segurar aqui Vamos ficar por aqui Bora Opa Morre, filho Dele dão Morre Ó, tá bem pouquinho, velho Vem a cá Vem a cá, vem a cá, né Mais uma Isso Mano, vamos voltar aqui, velho Bora voltar aqui Porque senão Olha aí, mano Agora é o seguinte, galera É É segurar, velho Segurar a super minion E limpar a nossa jungle Estão lá todos morreram Não dá pra avançar tudo isso aqui Bora fazer isso aqui É Tá aí, time Esse é o nível das ranqueadas, tá A ranqueada, velho Eu não Não sei, mano Não sei Não sei porque eu joguei assim, velho Porque os caras não respeitam a lane, né Os caras botam dois ADC Dois ADC em ranqueada E aí, tem condições isso? Desistir O inimigo foi abatido Sai daí, filha Sai daí, filha Sai daí, filha Eu acho que ela pensa que ela é tanque Bora lá, vamos lá, vamos lá Toma Foi Nice Falta só você, vem a cá Você aqui não sai, não, velho Isso Tá cristão dragão, velho, hein Minha vida é cheia de fracasso E vai ser assim, velho É matando e voltando Pra tentar defender Olha isso, velho Olha a horda de super minho que vem Fica aqui, filha Nossa, mano Tá tudo limpo aqui Vamos na jungle, velho E farmar Só dá pra fazer isso, velho Não dá muito pra avançar, não Pra avançar aqui Mais um monstrinho aqui Eles com certeza já tem toda a visão do território Acho que Essa altura O Lan tá muito forte Ele faz dragão E o monstro principal brincando, velho Não tem nem pra onde correr aqui O negócio é só segurar, velho E tentar uma luta assim Não sei Pegar de um por um Os caras lá em cima avançando, ó Ô, Lopan Olha aí, ó Morreu, velho Sozinho lá em cima, mano E a torre me focando Se eles vacilarem aqui A gente leva, time Bora levar aqui Ah, chegou o Lobo Chegou dois aí Sai, suporte Sai daí Deixa aí Tá tranquilo Bora aqui Tá tranquilo entre aspas, né Porque, pelo amor de Deus, velho Tô achando que a gente vai perder essa partida Vou pegar esse bloco aqui Vem, Lobo Vem pra cima, fi Opa Levantar ele aqui Ah, mano Ele flechou Deixa quieto A gente já tá level máximo já Level 15 Nossa, mano O pessoal vai carregar tudo aqui, velho Vamos Tentar defender isso aqui, mano Super Minion é osso Vai ser que a gente descuidar Eles levam brincando, velho Tudo Pra segurar aqui o máximo que dá Nossa, velho Eu não sei como é que a gente tá perdendo isso aqui, velho Porque tá 32 a 34 Tá meio que pau a pau, velho Tá muito acirrado E eles tão conseguindo carregar E a galera vai cercar lá o Lobão Vamos ver se eles pegam ele Vai, filho Pelo amor Mata esse cara Foi Matou Bora ver se vai pegar ele aqui agora Vai escapar não, venenoso Vem cá Vou faltar nele aqui Ah, mano Sai fora, velho Tentou tudo Vou pra cima, velho Ai, não, não, não Volta, volta, volta Olha o veneno Ai, ai Flecha, flecha, filho Olha o lan Como é que vem, ó Sai, 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 sai Nossa, mano Os caras já tem até dragão aqui, velho Vamos segurar aqui, tia Nossa, mano O personagem é bom, tia O negócio O negócio foi aqui A galera, velho Os caras vacilaram aqui, velho Pegaram dois ADC Aí não dá, né, velho Pronto, seguramos aqui E vem mais ali, velho Ela vai pra aí, amarelinho Volta aqui Pode segurar aqui, velho Mano, eu acho que dá pra virar essa partida, velho A gente tem condições de virar, sabe Dá pra virar Se a Cristal Conseguir pegar uma ult Assim, direitinha Bem direitinha na galera E eu Tá em seguida, velho Pegar em todo mundo E usar ADC Só ir catando aqui, velho Dá pra gente carregar tudo isso aqui A gente tá com o... E também o menino, né Se ele conseguiu lutar direito O fera Nossa, mano Tá carregando todo mundo O LAN tá muito chato, velho Já foi Ih, velho Bora pegar ela aqui Vamos, vamos E aí, filho Tá perdido aí? Toma, caceta Nossa, velho Mano, foi só uma cepada, velho Vou segurar aqui, velho Ih, olha aí Parou aí? Olha aí, velho Me observa Vem cá, vem Vem cá Tu acha que é o quê? Tu acha que é o quê, hein? Ah, e é dois Ah, não 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 Ah, velho Cara, deixa nós aqui, lan Vai, sei lá, velho Vai farmar no mato Vai pra longe Olha a briga aí A briga Ih, vai todo mundo Isso, suporte Isso Vai, filho Falta só mais um Tu consegue Tu consegue Meu Deus, é dois Sai daí Não, não Sai, 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 sai O cara tá batendo Ele tá regenerando a vida dele, time Sai daí Suporte doido Ó, por favor Nossa, mano E o nosso ADC ali parado, velho Bora ver como é que tá aqui, velho Nossa, mano A gente tá com a build boa, velho Marra os caras Mata ADC Mata ADC Mata ele, filho Mata, filho Nice, garoto Vai, filho Mata ele aí também Mata ele também Tá zoando com ele Com meu ADC, ó Ah, vem a casa Se ele der uma cepada Toma no teu crânio Não bagunça pro meu amigo noob não, viu Ele é noob, mas ele é do meu time Tô dizendo o mesmo, rapaz O cara fres... Nossa, time O cara ficou frescando com O ADC do time Ficou frescando com o nosso Aí... Aí não dá pra perdoar não, velho Ficou uma cepada no crânio Vamos embora aqui, né Nossa, mano, tá... O Lan tá lá em cima O negócio, né Porque o Lan, ele tá num jeito Bora ver se nós faz isso aqui, galera Chegou geral, velho Chegou geral Sai, 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 sai Sai daí, filho Ih, rapaz Ih, não sai fora Não sai fora, velho Ela outou toda a torta ali Sai, Lan Sai, Lan Eu também tenho mobilidade, filho Tu vem? Tão tomando teu crânio Ai, ele tem muito dano nesse tamanho Mano, ele tá muito forte, velho Faz um atopiço Vacila com o papai Tô dizendo mesmo Ai, os meninos tentando levar aqui Bora, bora Chega, time Chega Meu Deus, só tem um vivo Só tem eu e um ADC Ele tá lá em cima Será que ele vai dar GG, time? Dá GG, velho Dá GG, velho Bora recuperar aqui um pouquinho de HP E ele tá lá em cima Deixa ele lá Vamos segurar aqui Vai, 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 velho Dá GG aí O arqueiro já tá aqui, meu irmão Bora ver se a gente pega ele aqui no bait Será que vai, hein? Será que vai? Bora Toma, mano, crânio Ih, velho Ui, su Deu Vai de bait Ah, mano, os caras nasceram lá Sai, Luba Daí, sai, filho Minha vida é cheia de fracassos O Lobão ficou lá, velho Ele vai morrer Ele morreu Aí, ó Não adiantou de nada, velho Ele até fez uma boa ação, né? Em querer carregar ali Mas Bora, Cristal Pega esse cara, velho Isso Mano, ela Ela tá É a O nosso mago tá com muito medo, velho Tem medo não, fia Confia É É assim, time É parar de ter medo, velho Que a gente consegue carregar tudo isso aqui Beleza Vamos aqui tentar se dividir, velho Dois morreram lá Aí o foda, mano É porque tem o Lã O Lã, velho O Lã junto com o Lubu Eles têm O Lubu dá controle E o Lã vem e só sai catando todo mundo Costurando E o dano é muito alto Nesse cara E a gente tá muito acuado, meu irmão Sai daí, fera Sai daí, fi Relaxa Relaxa Vai dar certo O problema é porque eles vão afunilar na gente, velho Vai vindo dragão Vai vindo super minion E cada vez mais a gente se sente acuado Aí quando eles virem com gosto de gás, velho A gente só perde Mas a esperança é a última que morre, velho Bora carregar isso aqui Vamos Ó, tem um lá em cima Vem dois Será que eles pegam o Lã, velho? Olha o Lã ali no meio, ó Lã, tá aí uma bota neles pra correr, velho Vem, cara Mata-se de uma aí Só mais um, ó Vamos separar Isso Vem pra cá, pra você ver Ih, velho A P ali comendo solta Regenera, regenera Vai, vai, vai 400 Vai, 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 vai Corre, corre, fi Bora lá Quem foi que sobrou aí? Quem foi? Só o dragão Bora, vamos levar isso aí Os caras tão botes Se levar, levou Olha quem tá aqui Vai Nossa, mano O nosso ADC tá muito fraco Olha isso Ih, foi demais o nosso ADC Isso Bora, bora, bora Tem dois aqui Vai no veneno Vai no veneno Ai, não, 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 não Isso Me tira daqui Ai, ai, ai Bicho, é venenoso, velho Ah, eu quero atualizar agora Para um valor Não, não quero Quero com esse que você, não Bora, segura, time Segura, fi Segura, fi Ah, GG, time GG Ô, rapaz Faltou nada, velho Faltou nada, velho Porra, mano O negócio é reportar Reporta os dois ADC aí Ah, derrota A gente Tá complicado, time Tá complicado Porque assim, ó Os caras tão Tão trolando, velho Tá ligado? Tá trolando, meu irmão 87, 13 Uma média de 13, né A gente foi o quê? 87% Dos jogadores que jogam com ele A gente foi É, foi bom Foi bom Não, não me marque, não Quem foi? Ó, MVP, velho Ainda, porra, mano Podia ter ganhado, velho Podia ter ganhado Olha, dois ADC, mano O Feng e o Luban número 7 Ainda a gente tem um suporte E não tem jungle, velho Não tinha como Lá tinha, tava perfeitinho, ó Nossa, mano O Lan também carregou geral lá 21 barra 6, velho Aí E a gente tem um suporte Obrigado.